Quais são os tipos de filme que tu assiste? O encardido também entra pelos teus ouvidos se não tiveres atento O que é que estás escutando? Que tipo de música tu estás escutando? Quais são o áudio que entra pelo teu ouvido e que concentra dentro da tua cabeça? Quais são as portas que estás abrindo na tua vida Para este sem vergonho desse encardido furar o escudo Que é a fé que tens em Jesus Cristo? E muitas pessoas esquecem, esquecem de ter esse escudo e deixam escapar a tua mão E aí o encardido toca E se tocar no teu corpo, o teu corpo que é o templo de Deus O teu corpo que foi preparado para ser santificado E o encardido quer tocá-lo Sabe de que forma ele toca? De tantas formas E eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem Vocês sabem Vocês sabem Eu não vou entrar em detalhes, mas vocês sabem Um minuto